Bom, pessoal, é isso aí. Se você chegou até aqui, já deixa o like se ainda não deixou. E você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva no canal, acione também o sino das notificações. Não esqueça de deixar também o seu comentário, o que vocês acharam do vídeo e o que vocês acham da CPMI, que até agora nada. A gente só ouve falar de coisa que aconteceu disso e daquilo, de canhoto, de aliados a partidos canhotos lá no ato 8 de janeiro. Aliados, é isso mesmo, aliados. Não é pessoas que, olha, eu não sou aliado a partidos de direita, mas o meu voto, vocês já sabem que é do mito. Entendeu? Eu voto no mito, eu não sou aliado. Então, não eram pessoas que votam no picanha, né? Eram pessoas aliadas a partidos picanheiros, aliadas a partidos de picanha, que estavam lá fazendo o quê? O que vocês acham, né? Cadê a CPMI para mostrar isso logo? Queremos que esse negócio ande logo. PF diz que mensagens indicam que Moraes era alvo de prisão se tivesse, abre aspas, virada de mesa, diz o Globo. Eita! A Polícia Federal identificou áudios e mensagens de aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro que evidenciam uma articulação de um movimento para que o exército rejeitasse o resultado das... em 2022 e prendesse o ministro Alexander. Eita, lasqueira! Muita gente, né? Muita gente iria gostar disso aqui, né? Os diálogos, de acordo com os investigados, deixam evidente a articulação conduzida por Ayrton Barros e outros militares para materializar o plano de tentativa de restringir o exercício do Poder Judiciário Brasileiro por meio da prisão do Alexander. A PF chegou a esta conclusão após analisar áudios e prints encontrados nos arquivos de um celular de Barros durante uma investigação envolvendo Mauro Cid. E aí, rapaz, sim. Então, por um pouco, por um pouco, né? Deu ruim aí pro Alexander, né? Deixa aí a sua opinião, o seu comentário, o que vocês acharam do vídeo, né? E o que vocês acharam dos verdinhos que não quiseram concordar, né? Não quiseram contribuir aí com o plano, né? Acha uma atitude correta ou uma atitude errada? Eu não vou dar minha opinião. Deixa aí vocês, a opinião de vocês. O fato é que o nosso país está meio complicado, né? Um rebuliço, um reviravolta danado aí. E só Deus para nos ajudar, só Deus para nos livrar do mal que pode estar aí batendo as portas do nosso país. Não queremos que o Brasil se torne aí um país sobre algum regime, né? Que a gente não quer falar também aqui. E a inflação argentina nesse caos que está, a inflação do Brasil já subiu. A gente não quer chegar também nesses rumos e a gente quer também falar, né? E às vezes eu estou com medo de falar uma outra coisa. A gente quer falar. E aí E aí E aí